Entrada em campo, aqueles foram ditos de propósito. Agora sim, agora que são elas. Outro? Protesto, agora que são elas nunca foi a Nixim. A César, o que é a de César? O senhor vai perder. Olhe, são duas horas. Aceito o desafio. Bem, quem cala consente. Ah, agora é a senhora quem nos diz. Virou-se o feitiço contra o feiticeiro. Ai, ai. Foi engano. Dos enganos comem os escrivães. Então, diga alguma coisa.